A situação da educação no Brasil apresentou melhorias significativas na última década do século XX. Houve queda na taxa de analfabetismo e ao mesmo tempo um aumento regular da escolaridade média e da frequência nas escolas. No entanto, a situação ainda não é satisfatória, principalmente nas grandes cidades. A educação tem sido apresentada na América Latina e em outras partes do mundo como o principal instrumento para solucionar os problemas da pobreza, da desigualdade e falta de oportunidades. Primeiro, acredita-se que a educação, como capital humano, aumenta a produtividade e gera riqueza. Depois, a ampliação do acesso à educação daria mais oportunidade a todos, reduzindo a desigualdade social. Porém, a baixa qualidade do ensino no Brasil é lastimável. O atraso do país nessa área é gravíssimo e cria uma situação totalmente desqualificada das expectativas de desenvolvimento econômico. As escolas estaduais, ultimamente, estão muito esquecidas. Eu tiro por experiência própria que o meu filho estuda em colégio estadual. E os professores não têm culpa, porque eles não fornecem materiais para os professores trabalharem. Então, na verdade, eu nem culpo professor nesse caso. Eu culpo governo do estado, que é quem tem que estar fornecendo equipamentos, enfim, essas coisas para estar dando aula para as crianças. Preocupante. Bastante preocupante. Apesar de todos os investimentos, as iniciativas, a gente ainda tem muito o que fazer. Tem muita gente ainda não sendo atendida pela escola de acordo com aquilo que se deseja. Tem muita gente dentro da escola, no entanto, a escola ainda não está conseguindo responder qualitativamente a demanda que está sendo recebida. Tendo em vista a atual situação da educação no Brasil, dá para imaginar como será o ensino daqui a 10 anos? Eu acredito que está melhor, né? Porque daqui a 10 anos, quem sabe, vai ter muito tempo, quem sabe o governo não repara pelas crianças que dependem da escola estadual, né? Ah, eu acho que deve ser melhor, né, do que agora. Eu acho, eu pretendo que o governo melhore a educação, né? Eu espero que melhore, né? Não posso dizer como vai ser, mas eu espero que melhore, porque por enquanto está ruim. Complicado, né? Porque hoje já está meio defasado, imagina daqui a 10 anos. Se o governo não tomar providência, a tendência é piorar. Na minha opinião, sim. Eu acho que vai ser péssimo, pelo caminho que vai, muito péssimo. Na verdade, nós somos muito otimistas. Nós não somos pessimistas em hipótese alguma. Nós sabemos que a gente tem aí um governo que ele pressupõe investimentos. Há uma série de possibilidades em termos até de uma formação diferenciada para o professor, né? Vamos tentar pensar que daqui a 10 anos a gente vai estar um pouco melhor do que nós estamos hoje, né? Claro que pior do que os próximos tantos anos. Mas acredito que um pouco melhor do que nós estaremos hoje, do que nós estamos hoje, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ainda em 10 anos nós não vamos conseguir o arranque que nós gostaríamos em termos de modificar a cultura, de modificar a história, de modificar toda a ideologia necessária para entender qual é o papel do professor, qual é o papel da escola, qual é o papel das pessoas dentro da educação ou frente à educação, né? Mas, otimistamente, eu acredito que daqui a 10 anos nós vamos estar um pouco melhor do que nós estamos agora. O Brasil gasta com educação o equivalente a 4,3% do PIB, percentual superior aos melhores países com os melhores sistemas de educação, como Uruguai, Chile e Argentina. Do total, 21% vão para o ensino superior. Apenas 16 países no mundo gastam mais que isso e praticamente todos são países ricos. Sobre essa medida, é mais do que gastam Japão, China e Coreia. Se mesmo com todo esse investimento, o Brasil ainda tem os piores recordes na educação, qual será então o grande problema? Não existe uma causa, uma única. Existem várias causas que estão indicadas pelas políticas que nós temos. Nós temos políticas que ainda não estão organizadas em termos de uma visão mais qualitativa, vamos dizer assim, de educação. Então, a gente tem muito investimento em termos das estruturas que são materiais, mas não temos investimentos, por exemplo, na linha em que nós vamos sensibilizar os professores para que eles possam, por exemplo, entender melhor qual o seu papel frente à sociedade. Hoje, exceto na quarta e oitava série, o aluno passa de anos sem precisar tirar nota mínima, nem ser assíduo nas aulas. Quando questionada sobre o peso das diretrizes e bases na educação, a professora esclarece. Não, a lei de diretrizes e bases não é problema. O problema é as pessoas que não conseguem interpretar adequadamente o que a lei estabelece. Na verdade, o que não existe em termos de educação são as condições ideais para se discutir o que a lei realmente prediz, o que a lei recomenda. E em um país onde a educação, muitas das vezes, é vista como uma condição em quinto plano, as leis, às vezes, elas são enviesadas e são lidas de acordo com os interesses e as ideologias. Então, o que peca, na verdade, é a maneira como a lei é interpretada. Eu espero que melhore, que os professores se interessem mais pela educação dos alunos, porque a maioria do que eu vejo, pelo menos no meu bairro, é que o professor não estimula o aluno. Então, é complicado. Vários fatores. Não é um único fator. Nós temos fatores ligados à questão social, econômica, cultural, até mesmo da própria formação do sujeito enquanto visão de professorado ou da ideia do que é ser professor. Isso acaba não dando ao sujeito uma condição em termos de formação de um perfil adequado, mas, essencialmente, nós temos uma cultura que ainda não consegue valorizar o professor dentro daquilo que é ideal, daquilo que é necessário. Uma cultura que não consegue ainda fazer uma previsão de uma escola que é interessante ideologicamente, em termos de uma formação mais adequada. Não podemos descartar também as questões que, como há um descaso cultural, há um descaso histórico, há um descaso também pela carreira docente, que não incentiva o professor, que não o motiva em termos de uma melhor organização. Então, esse professor, na verdade, acaba não tendo uma vontade política porque a própria política, muitas das vezes, não permite que ele se organize dentro desse contexto. Mas é bom ressaltar que nós temos, em termos de educação, muitos professores que estão fazendo duras penas, mas que fazem sim. É que, na verdade, o que não acontece é aparecer o trabalho dessas pessoas porque ainda não temos uma política que organize a educação da maneira como nós queremos que seja organizada. Quando questionada sobre o que mudaria de imediato na educação brasileira, a pedagoga foi objetiva. Essencialmente, eu estaria investindo em professores e comunidade, principalmente pais, trazendo todos para a escola e fazendo um grande mutirão em termos de sensibilização ideológica. Eu acho que esse seria o primeiro grande investimento. Porque o que a gente percebe hoje é uma total desvinculação entre escola e sociedade. e os pais não conseguem entender escola, a escola não consegue entender pais. Então, o que acontece? Esse tipo de desconexão acaba levando a ideias totalmente distintas da função e da importância de um e de outro. Na verdade, hoje, conversando com alunos, tendo um pouco mais de interação com eles, eles não conseguem perceber qual é o papel da escola. Então, eles perguntam, mas o que eu venho fazer aqui? Meramente conteúdo? Para quê? Onde eu vou usar isso? Então, o que deve existir? Deve existir uma sensibilização no sentido de entender qual o significado, qual o real sentido da educação na vida de uma pessoa e na vida da comunidade dessa pessoa. Porque não é meramente aprender a matemática pela matemática ou a língua portuguesa pela língua portuguesa. Mas eu tenho que entender que a matemática está na minha vida, a língua portuguesa está na minha vida. Então, onde eu localizo isso? As pessoas precisam me ajudar. Quem me ajuda? Só o professor? Não, eu estou três, quatro horas com ele somente. Eu preciso lá fora. E quem é lá fora? A comunidade, os pais, também entendendo qual o sentido e significado da escola. Por isso essa grande reunião. Então, vamos sensibilizar. Todos nós somos, de uma maneira ou de outra, educadores. Só que nós não estamos assumindo esse tipo de papel. Então, o pai se isenta hoje e acredita que a escola tem que fazer total papel de educação ou de educadora. A escola, por sua vez, diz, mas o pai não está fazendo. Isso deveria ser família. Então, espera aí. Vamos verificar. Quais são os nossos limites? Quais são os nossos trâmites? Onde é que nós nos encontramos? Onde é que nós podemos acordar em termos de possibilidades de ampliar a formação desse sujeito? E aí, em função desta organização de sentidos e significados, eu acredito num avanço. Existe um caminho que seria a porta de entrada para uma educação mais saudável. Estimular o gosto dos jovens em aprender. Entre tantas dificuldades, ensinar o real valor da matéria que se estuda é um passo importantíssimo na busca pelo gosto do aluno. Educação com sentido. Uma aprendizagem que eu perceba que tem a ver comigo e com a minha vida. Tem a ver com a minha existência. Aí sim eu quero ir para a escola. Então eu vou fazer festa a hora que eu tenho que ir para a escola. Bom, eu vou para a escola porque hoje nós vamos trabalhar uma coisa que vai ser legal e vai ser uma coisa bacana porque eu vou aproveitar para a minha vida ficar melhor. Aí sim, aí a gente vai começar a ter uma melhor perspectiva porque a escola tem que ser um lugar muito fácil para entrar. Todos precisam entrar, mas tem que ser um lugar em que a gente crie alguns elementos para que o sujeito permaneça. Não é que seja difícil de sair, mas que ele consiga perceber que é um lugar que ele tem que permanecer, que ele não pode desligar da sua existência. E hoje não. Hoje a gente tem pessoas que dizem, não vejo a hora de me livrar da escola. Que incomoda. Então, vamos tentar pegar o discurso da criança. A criança diz, não vejo a hora de ir para a escola. Ela fica o tempo todo chorando, o que é para a escola. Quando ela vai e vê que é aquela coisa desconectada de mundo, ela diz, não quero sair daqui. Não, vamos tentar fazer o discurso e manter o discurso. Ah, eu quero ir para a escola. Ah, que bom, eu quero me manter dentro da escola. Ah, eu não quero mais sair da escola. Então eu acho que esse discurso é interessante. Se ir para a escola já não agrada tanto, imaginem estudar matemática. Eu acredito, no meu ponto de vista, que isso é algo assim, já da formação do professor. Em geral, o professor que trabalha na educação básica, ele não tem uma formação matemática sólida. Em geral, ele também não gosta de matemática. Só se ele tem a graduação em matemática. E mesmo os professores da graduação trabalham a matemática ou ensinam a matemática, que trabalhar e ensinar é diferente, de forma descontextualizada. Quer dizer, eles ensinam a matemática sem um significado para aquele aluno, fora do contexto cultural daquele aluno. E na formação dele, não só a formação inicial, que é a graduação, mas também na formação continuada, quer dizer, após uma graduação, ele não continua se atualizando. Ele não trabalha meios de valorizar a matemática e mostrar o lado da importância. Até mesmo a história da matemática, que traz luz, porque aqui surgiu, né? E não fica aquela coisa de pensar que a matemática é uma ciência pronta e acabada, fechada em si mesmo, sem significado. Mas do jeito que a maioria dos professores trabalham na educação básica, principalmente, sem investigação, sem levar o conhecimento matemático, sem construir o conhecimento matemático, de fato, as crianças não vão gostar de algo que não tenha significado. E outra, a criança gosta de coisa concreta, que trabalhe o imaginário dela, que ela consiga visualizar. Então, acho que, às vezes, o professor não conhece os recursos para trabalhar e atingir esse significado com as crianças. A matemática nasceu com o surgimento do homem. Os números estão por toda parte. Impossível fugir deles. A história da matemática, ela traz luz à natureza da própria ciência matemática. Então, ela tem aí um fundamento, né? Das origens da matemática, já do homem primitivo. E que culmina com as três hipóteses de surgimento aí da matemática. O historiador Ives, ele diz que tem três hipóteses do surgimento da matemática. Que é a questão da matemática surgiu para atender as necessidades do homem. Uma outra hipótese. Que a matemática surgiu junto com a arte, que é uma linguagem universal. E que a matemática surgiu em rituais religiosos. Então, quer dizer, quando eu trabalho com a história da matemática, eu mostro a necessidade que o homem teve para a sua sobrevivência e transcendência de utilizar uma matemática a partir das necessidades que ele teve. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade de Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG. Sua universidade. Sua carreira. Números positivos e negativos. Equações e figuras geométricas. Nem todos os alunos consideram o estudo da matemática um pesadelo. Em algumas escolas, as aulas dessa disciplina, que já assustou muitos estudantes, têm se tornado momentos de descobertas e diversão. O quadro negro cedeu espaço a jogos de todos os tipos, que desafiam meninos e meninas de várias idades. O que começa com uma simples competição entre os colegas, termina ensinando conceitos e formas diferentes de raciocínio. Desde os mais remotos tempos, quando a espécie humana surgiu no planeta, nasceu junto com ela uma necessidade vital para o crescimento intelectual. Manuscritos milenares falam de jogos praticados em todas as regiões do planeta. Dificilmente poderá delinear exatamente qual foi o primeiro jogo surgido no mundo. Adeptos da teoria darwiniana afirmam que foi um jogo chamado de jogo da evolução, praticado pelos Neandertal. Consta que era um jogo bem simples e rude, jogado com um grande osso. Marcava-se pontos destroçando a cabeça dos adversários, e com isso conseguindo domínio de territórios. Entre os maiores jogadores da história da humanidade, destacam-se nomes como Joana d'Arc, o Rei Arthur, Galileu Galilei, e o português Pedro Álvares Cabral. O brincar é fundamental para o ser humano. Deve ser estimulado e reconhecido como um direito e um constante desafio para a melhoria da qualidade de vida de todos, mas principalmente da vida das crianças, despertando desde cedo um espírito participativo de cooperação e solidariedade. E por que não aprender matemática através de jogos, transformando desafetos em opções de aprendizagem? Os jogos, conforme o jogo que você pega, está inserido no jogo a questão das habilidades. Então você tanto pode verificar a partir do aluno jogando quais são as habilidades que ele tem desenvolvida, quais são quais que ele já desenvolveu, quais que ele não desenvolveu. O jogo pode ajudar a desenvolver habilidades. Há jogos que trabalham com conteúdo, mas o conteúdo já é trabalhado anteriormente, e ele vai, a partir do jogo, treinar um pouquinho mais esse conteúdo. Então ele colabora, na verdade o jogo colabora. Ele é uma ferramenta para colaborar com a questão da aprendizagem. Cresce a cada dia um número de professores que utilizam jogos matemáticos em suas aulas, na intenção de fazer o aluno entender na prática os cálculos tão temidos. A criança, conforme a faixa etária, ela quer que a sua ideia prevaleça. E quando ela trabalha em grupo, ela passa, por causa da necessidade até do ganhar o jogo, e a outra coleguinha ou colega dá uma outra estratégia mais interessante, ele começa também a dar importância e começa a ouvir o seu colega. Então com isso, ele passa a também, o que a gente chama de descentralização, na verdade. Que a criança começa a aceitar outras ideias que não sejam somente a dela. Então isso é um fator muito importante para a própria educação. Então o jogo em grupo, um dos fatores que a gente considera bem favorável, é essa questão da descentralização. Quando ele erra, porque justamente o jogo, uma das vantagens é que quando ele erra, a princípio ele não teria medo do erro e continuaria até acertar. Mas pode ser que ele realmente breque e não queira, porque ele não queira errar. Então ou o profissional pode começar a induzir a ele a acertar, vai dando dicas, vai conduzindo ao acerto, né? Então vai mostrando alguma situação para ele perceber um caminho e realmente acertar. Ou buscar, se ele já percebe que essa criança tem determinadas resistências, buscar jogos que eles comecem a ganhar confiança. Porque ele vai acabar se soltando. Mas realmente cada criança se solta no seu momento. Uma das grandes finalidades dos jogos matemáticos é justamente despertar nas crianças a curiosidade e confiança, tornando os números um aliado. É que a gente defende que a matemática, ela deve ser trabalhada com significado, com os porquês e não de uma forma decorada. Então para isso a gente precisa ter subsídios. Então, por exemplo, o material didático serve para isso. Para nos auxiliar a justamente trabalhar o significado matemático. E não ficar decorando, guardando sem esse significado. E aí então a gente tem essa possibilidade de estar levando as outras pessoas. O jogo também está entrando e com grande ênfase que foi até o nosso início maior. Porque na hora que a pessoa está jogando, seja qual for a faixa etária dela, ela entra no jogo, ela se propõe a resolver esse jogo, ela vai até o final, ela é persistente, tem iniciativa, ela não abandona. Pode errar que ela não para. E isso leva, naturalmente, a ela perceber que ela tem um potencial de aprendizagem. Então a gente justamente busca a questão do jogo para até a própria pessoa ganhar uma confiança e tirar aquela ideia de que a matemática é de poucas pessoas, é de alcance de poucos. Na verdade é para todos. Há mais de 10 anos prestando atendimento aos seus alunos e à comunidade, o Laboratório de Ensino de Matemática da Universidade de Guarulhos realiza atividades a fim de trazer os números para mais perto da nossa realidade. A UREMA é o Laboratório de Ensino de Matemática daqui da Universidade. Ele é um local que a gente montou oficialmente desde 93. Em 91, a gente criou a ideia a partir dos alunos, solicitando para eles que eles confeccionassem jogos, que a gente queria mostrar o trabalho deles para a comunidade. E aí fizemos uma exposição em 91. Como ela deu muito certo, fizemos lá no Laboratório de Geologia, a Judite nos ajudou, aí então, como funcionou, nós continuamos essa ideia até hoje. Os alunos do curso de Matemática também participam das atividades do LEMA e mostram que dificuldades surgem, mas que devem ser eliminadas. Conta para mim quais as dificuldades que você está encontrando. Eu estou encontrando a dificuldade do encaixe, porque sempre sobe uma bolinha. Aí nunca fica o formato do triângulo certinho, como esse daqui, que a gente não pode mexer, né? Porque se pudesse mexer, a gente descobriria. Eu acho que são peças muito diferentes uma da outra e, a princípio, fica complicado você imaginar que essas peças estão diferentes e vai sair um triângulo daí, né? Então, é a maior dificuldade você conseguir imaginar que essas peças estão desiguais e vai sair um triângulo. A princípio, o objetivo fica complicado aí. E a Matemática fica mais simples desse jeito? Com certeza. Porque é uma forma lúdica de você ensinar para a criança e de você também aprender. Então, criança, quando tem desafios, que elas adoram ser desafiadas, e brincando, então, fica tudo bem mais fácil e gostoso. Porque você, aprendendo tudo só na teoria, a criança não sabe, para que eu vou usar isso? E o que a criança gosta de brincadeira? E o que ela está fazendo agora? Brincando. Então, é a melhor forma de aprender mesmo, é brincando, nos jogos, tanto para adultos quanto para crianças. O que vocês sentem quando conseguem fazer aí o jogo, decifrar o jogo? Missão cumprida. Eu sou esperta, eu consigo. Eu acredito que não só a criança, como também o adulto, ela vai se considerar capaz. Se eu conseguir isso, por que eu não consigo outro, ou qualquer outro joguinho? Eu acho que a autoconfiança para a criança, ela vai se sentir bem motivada para continuar. É um alívio quando a gente consegue, a gente se sente capaz, pensa assim, poxa, os outros não conseguirem a gente, não. Mas, na verdade, a gente vê que todos os outros estão tendo dificuldades também. Aí começa uma brincadeirinha, ah, ele conseguiu, vamos ver quem consegue primeiro agora. Olha, é divertido e é autoestima mesmo que você leva. É compensador? Com certeza. Compensa toda e qualquer expectativa que você tenha da matéria, da disciplina. É muito bom. Quem compareceu no último evento do Lema, pôde conhecer e testar o raciocínio em 22 diferentes jogos, todos confeccionados pelos formandos da UNG. A mostra recebeu muitos alunos da rede pública e privada da cidade de Guarulhos. Esse jogo, bom, o nome dele é Batalha dos Múltiplos. O jogo é bem simples, né? Dois jogadores com 28 peças para cada jogador. E ali o tabuleiro é dividido em pares ordenados, né? Por colunas e linhas, a coluna é por letras e as linhas por números. Então, de A até D e a linha de 1 até 7. Os dois jogadores se posicionam, distribuem as peças aleatoriamente. As peças, elas são múltiplos de 2, de 3, de 5 ou as peças não são múltiplos de nenhum desses números, né? Então, é sorteado e elas vão escolhendo o campo da Batalha Naval, né? Batalha dos Múltiplos, do outro lado. Por exemplo, B5. Aí a Carol, ali, por exemplo, ela fala B5 múltiplo de 3. É múltiplo de 3? É, 3 pontos. É múltiplo de 5? É, 5 pontos. Se por acaso for múltiplo de 3 e de 5, 8 pontos. E são 7 rodadas e no final de 7 rodadas, aquela que obtiver a maior pontuação é a ganhadora. E o ábaco, ali ao lado, é só para que elas posicionem as pecinhas e não esqueçam da pontuação. Então, é um jogo bem simples e criativo, né? E elas estão tendo dificuldade? Olha, o jogo em si, ele testa um pouquinho do conhecimento, né? Do múltiplo, da matemática. Então, elas se esforçam, elas pensam, fica mais criativo, não é algo maçante. Fica divertido, elas estão entusiasmadas para jogar. E é o que acontece, que elas vão fixando o conteúdo, mesmo a tabuada, de uma maneira mais agradável, mais simples, mais descontraída, né? Então, acho que é válido e elas gostam muito, né? Nosso jogo é um jogo que envolve, basicamente, conhecimento matemático, né? É um conhecimento, assim, relativamente fácil, pelo menos para nós, porque é mais de quinta até oitava série o conteúdo que a gente escolheu para confeccioná-lo. E o jogo é disputado por duas ou três pessoas, e fizemos um esquema de tipo um rapel. À medida que os participantes vão subindo, acertando as suas perguntas, quem chegar ao topo primeiro é o vencedor. É que você tem, ele dá as cartas, você escolhe as cartas, aí você tem que responder. Aqui tem de dois pontos, se você acertar de dois pontos, você sobe duas casinhas. Se você acertar de três, você sobe três. Se você acertar de um, você sobe um. Mas se você errar, você continua no mesmo lugar. Você gosta de matemática? É, eu não gosto. Mas fica mais legal aprender matemática desse jeito? Fica. É mais fácil? Mais, bem mais fácil. E semana que vem tem um Gui Ciência Especial de Férias. Você não pode perder. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.